Eu peço a Deus que Ele te dê força todos os dias, porque eu sei que não está sendo fácil para você os últimos dias. Eu sei que não está sendo fácil a luta que você enfrenta. Eu sei o quanto é difícil para você se permanecer de pé, o quanto é difícil para você continuar sorrindo diante de tanta dificuldade. Eu sei o quanto é difícil para você tentar ser forte e tentar continuar mesmo com tudo apontando para dar errado. Ei, não se preocupa não. Eu sei que tudo isso está sendo muito difícil para você, mas lembre-se, é diante da dificuldade que o Senhor te capacita, que o Senhor te fortalece, que o Senhor abre as portas dos céus e te honra diante dessa dificuldade. Acalma o teu coração, vai dar tudo certo, você vai sair dessa, você já venceu guerras piores, batalhas, lutas maiores. Essa é só mais uma, para garantir que você é um guerreiro, uma guerreira de valor, de fé, de força e de perseverança. Alegra o teu coração, que grandes obras o Senhor estará fazendo na tua vida. E tenha certeza que aqueles que olharam de longe e duvidaram da tua vitória, vão aplaudir diante de tudo que você já viveu. Grande será a tua vitória. Creia em nome de Jesus.